Música Hoje a Rede Municipal de Educação de Major Salles dá início à Jornada Pedagógica do ano letivo de 2003 isso marca a abertura do ano letivo então hoje iniciamos com essa programação de acolhimento aos profissionais de educação aqui no Centro Educacional Infantil uma proposta idealizada pela prefeita Maria Elz e seguiremos até sexta-feira com formações continuadas principalmente com foco na recuperação das aprendizagens e do ensino integral este ano o município de Major Salles implanta a educação integral na escola municipal Antônio José da Rocha onde atenderá 638 alunos e é uma nova demanda da Secretaria da Educação juntamente com a Prefeitura Municipal de Major Salles onde quer uma maior atenção, um maior investimento então isso é mais uma ação inovadora da gestão da prefeita Maria Elz temos também a implantação do programa de formação continuada para os professores e coordenadores pedagógicos que é o Profoco essa formação continuada acontecerá mensalmente com todos os profissionais da educação temos também aí, sexta-feira ela deverá estar aqui anunciando o aumento do piso o reajuste do piso salarial dos profissionais de magistério que eu acredito que todos os profissionais estão com essa expectativa então isso está previsto para sexta-feira então é isso, nós estamos nos preparando para dar início ao ano letivo na nossa rede municipal de educação no próximo dia 10, tanto no centro educacional infantil como também na escola municipal Antônio José da Rocha então assim, toda uma estrutura já está sendo organizada para que a gente possa dar início ao ano letivo tanto na parte de fardamento escolar, da merenda escolar o kit escolar do aluno como também o apoio psicológico que continua sendo ofertado nas nossas escolas e contratação de novos profissionais para atender essa demanda nossa rede municipal, ela tem mil alunos então assim, precisam olhar mais atento, mais cuidadoso porque é um número grandioso e a gente lida com pessoas, com crianças, jovens e adultos e falando de jovens e adultos esse ano tem mais uma inovação na educação de jovens e adultos será ofertada uma bolsa para os estudantes com idade 18 anos ou superior a 18 anos para que eles possam concluir sua vida estudantil estamos aqui na grande expectativa da abertura da jornada pedagógica onde teremos grandes profissionais no intuito de melhorar cada vez mais a nossa educação do município de Major Salles e o planejamento é isso cada dia melhorar fazer o melhor para as nossas crianças onde é através das crianças que a gente espera um futuro melhor então a educação infantil tem essa expectativa juntamente com as famílias e estamos felizes de iniciar mais essa jornada pedagógica Sou o professor Kleber Figueiredo e hoje eu estou participando da jornada pedagógica aqui no município de Major Salles e para mim é uma grande satisfação vim falar de um tema muito significativo que é o que a gente espera da escola nesse atual momento desejar a todos também um ano letivo de um trabalho produtivo de um ensino que leve aos nossos estudantes deste município uma transformação de vida através de um acolhimento através das ações empáticas de resiliência então, nesta noite nós vamos tratar justamente desse tema qual o nosso papel enquanto professor e o que a gente pode promover estarmos trabalhando diretamente com os nossos alunos numa perspectiva de uma vida nova de um futuro brilhante para essas crianças e para esses jovens então, eu desejo a todos um ano produtivo um ano de muito trabalho mas que no final a gente tenha um resultado bastante positivo Boa noite a todos e a todas aqui presentes vamos dar início à programação da Semana Pedagógica 2023 Música 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 Então, eu acredito no trabalho de cada um que está aqui presente, nossos professores, nossa equipe pedagógica, todos aqui envolvidos com a nossa educação. Então, que seja um ano abençoado, de muita fé, esperança, principalmente, acreditando em cada um das nossas crianças, dos nossos adolescentes e até mesmo os nossos adultos, que a gente também tem. Então, vamos acreditar em cada um que passa pelas nossas mãos, dando o melhor que a gente puder. É uma responsabilidade imensa, cada vez mais, para nós que fazemos a educação. Com esta pandemia, a gente tem observado o quanto está e é desafiador para a gente cumprir o nosso papel enquanto educador, enquanto professor em sala de aula. Legenda Adriana Zanotto